Olá, tudo bem com você? Bom, comigo está tudo bem. O vídeo de hoje é bastante curto, bastante simples, até porque ainda ela não floriu, eu estou falando da minha sapota. Eu acho que eu não fiz vídeo, depois eu vou dar uma olhadinha, porque são tantas agora que eu tenho, que eu nem sei qual é que eu tenho mais, eu vou ter que colocar uma plaquinha em cada uma agora. É a sapota, veja só. Eu comprei ela recentemente, também, e ela já veio com essas duas possíveis flores que irão sair aqui. Legal, né? Ela veio acompanhada também de uma aranha que está bem escondida ali. Não sei se você consegue focar. Eu tentarei editar esse vídeo e farei um vídeo com a edição da aranha aí, em seguida. Mas, veja que legal. São duas, né? Pequenininha, o pezinho é enxertado. Do mesmo jeito que ele veio, eu plantei aqui. Não mudei muita coisa, só apenas a terra, né? Acrescentei um pouco a mais. Mas, é isso aí. Você tem alguma semelhante a essa? Se você tiver, pode comentar aí no vídeo. Tá certo? Qual a sua experiência que você tem com o sapota. Eu gosto muito. Não sei você. Tá bom? Obrigado por assistir até aqui. E até o próximo vídeo.